Bom, e aí galerinha, como você está? Hoje eu vim só fazer um vídeo rápido e esclarecer umas dúvidas que me perguntaram esses dias sobre passar álcool no rosto se pode, se não pode Olha, o álcool ele é um antisséptico muito poderoso, né? Então, o seguinte esse aqui da bairro que eu estou mostrando que é até uma mostrinha pequena ele tem aloe vera que deixa ele com um cheiro um pouco forte, sabe? que eu uso para higienizar as mãos, né? e uma outra ação dele muito boa é que ele espanta pelo seu odor ele espanta alguns bichos então, né? eu uso também como pé a isso para espantar alguns insetos, né? bichos não, insetos mas agora voltando você passar o álcool no rosto pode? sim, pode ele vai te dar uma higienização boa só que ele resseca muito resseca né? mas limpa é o que eu aconselho vocês não, não usa para limpar a pele compra um produto específico o que vocês podem fazer com ele se vocês quiserem passar no rosto um álcool não exatamente esse esse é o que eu estou mostrando para vocês que é um da Bayer que é uma mostrinha que tem um odor gostoso de aloe vera que espanta mosca eu uso para isso e uso também para tchan 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 secar a espinha é muito bom mas o que você vai fazer é ou com um cotonete né? você embebece o cotonete no álcool em gelo é ou você pinga no dedo o álcool né? caiu mas você ponha no dedo assim normal e põe o dedo em cima do cravo ou da espinha que você quer que seque que ele vai ajudar faça isso no máximo duas vezes por dia mas só em cima da espinha na verdade o cravo já está seco né? então não vai ter muita utilidade se você colocar em cima do cravo então coloque mais em cima da espinha porque vai ajudar a secar ela tá bom? então resumindo posso limpar o rosto com álcool em gel? sim pode mas não é 100% aconselhável porque ele vai ressecar seu rosto e ressecando o rosto fica uma pele complicada sem contar que rosto muito seco puxa mais oleosidade entendeu? porque quanto mais oleosidade quanto mais seco tiver seu rosto mais oleosidade as glândulas vão produzirem para poder suprir a necessidade e nisso o seu rosto vai ficar muito oleoso e isso vai te trazer mais espinhas se o intuito inicial foi limpar a pele para reduzir as espinhas você vai estar fazendo o contrário então até use sim uma vez na vida ou até na morte naquele ditado popular porque não é um produto para se passar no rosto é um produto para se higienizar as mãos o álcool em gel para higienizar as mãos e higienizar alguns objetos e telalá não foi um produto feito para limpar a pele beleza galera e isso qualquer álcool em gel ou até aqueles álcool líquido mesmo que bem dizer né no vulgo chegam a serem chegam a serem até mais fortes né que o álcool em gel mas essa foi a dica de hoje galera espero que não tenha ficado um vídeo muito chato nem comprido e é isso aí até o próximo beijo chiquezmente pular um passo mais e tchau 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 Obrigado.